Música Pessoas que convivem com o HIV AIDS tem grandes desafios pela frente. Vencer o preconceito, aceitar o problema e aderir ao tratamento. Para saber como tudo isso funciona, vamos ouvir a história de Gabriela. Ela tem 50 anos de idade e é portadora do vírus, a 14. Oi Gabriela, tudo bem? Oi Adriana, tudo bem? Então, conta pra gente, quando e como que aconteceu a contaminação? Olha, eu descobri o diagnóstico em 1998, há 14 anos atrás. Eu era parceira única, fui casada durante 14 anos. E aí eu fui fazer o exame porque eu perdi muito peso e comecei com um índice de diarreia constante. Foi quando eu recebi o meu diagnóstico. E aí como que foi esse diagnóstico? Como você recebeu a notícia? Olha, eu recebi assim na hora, parecia que tinha um buraco na minha frente e que o mundo acabava. É um... foi muito difícil pra mim, eu cheguei a brigar até com a minha sombra. Não foi fácil. Então, muita coisa mudou na sua vida, né? E como é que você descreve essa mudança? O que foi mais difícil? Olha, o mais difícil é o tratamento, é a discriminação, o preconceito que a gente recebe. Na hora que você mais precisa de apoio, a gente perde os amigos. Então, assim, é muito difícil mesmo esse tratamento. Efeitos colaterais das medicações. Pra mim foi muito difícil. A aceitação também foi difícil pra mim, porque eu não imaginei que na minha vida eu fosse me contaminar com HIV. E naquela época você trabalhava, você tinha uma atividade rotineira? Naquela época eu era empresária. Aí com o diagnóstico eu fiquei mais doente ainda, não pelo HIV, mas assim, pela aceitação. Efeitos colaterais do remédio me deixaram uma semana na cama. Eu não comia, vinha tudo pra fora. Eu me negava a tomar os remédios. Demorei muito pra aceitar o meu tratamento, na verdade. Foram nove anos pra eu me aceitar. Eu passei no médico, ele chegou pra mim e falou assim, ó, daqui a receita, você passa na farmácia do posto e pega a medicação. Quando eu fui olhar, aquela receita tinha 24 comprimidos pra tomar por dia. Havia medicações de 6 em 6 horas, tinha que tomar de estômago vazio. Tinha medicações de 8 em 8 horas que tinha que comer. Tinha medicações de 12 em 12 horas. Então, assim, 24 horas por dia, minha vida era um relógio. E aquilo me estressou mais ainda. Eu fiquei mais doente com aquilo. Porque eu falei assim, agora não posso fazer nada da minha vida. É muito desgastante. Me conta uma coisa, como é que ficou a vida amorosa depois da descoberta do HIV? Olha, é muito complicada. Porque, justamente devido ao preconceito que as pessoas ainda têm hoje, Então, assim, fica muito difícil o parceiro te aceitar como portadora. E também, mesmo que alguns aceitem, como acontece, ainda fica aquele medo na relação de você o contaminar. Mesmo com todos os cuidados, da camisinha, fazendo tudo certinho, ainda existe o medo. E qual a mensagem que você deixa pras pessoas dessa experiência? Olha, eu sempre costumo dizer que todo mundo devia fazer o teste. Até porque, se der negativo, ele vai aprender a se cuidar mais. Se der positivo no teste, ele vai em busca do tratamento. Porque hoje o HIV tem tratamento. A gente consegue ter uma qualidade de vida, tomando a medicação direitinho, nos horários. Viver a vida mesmo, um dia após o outro. Tá bom. Obrigada, Gabriela. Nada. E se você quer saber mais sobre AIDS, acesse minhavida.com.br Tchau, gente.